E olha, permanecem em estado grave quatro das cinco vítimas de um acidente registrado ontem na rodovia Deputado Roberto Rolemberg. Foi entre as cidades de Birigui e Buritama. Dá uma olhada. De acordo com a polícia rodoviária, esse carro preto cruzou a rodovia e foi atingido em cheio pelo veículo de cor prata. As cinco vítimas tiveram que ser socorridas por unidades do resgate e foram encaminhadas para a Santa Casa de Birigui. O trânsito no local não precisou ser interditado, já que os dois carros pararam no acostamento. A polícia civil abriu um inquérito para investigar a batida. Essas estradas da região matam, deixam muitas pessoas feridas, mas tem que ter atenção. Um período aí, pessoal, de feriado prolongado, muita gente aproveita para curtir outros municípios da região. Então tem que ter atenção redobrada, triplicada, quadruplicada, enfim, para evitar acidentes como esse. Por sorte, nenhuma vítima fatal, mas por outro lado, quatro pessoas aí que estão em estado bastante grave.